Agora, dois jovens foram presos pela polícia, eles estavam com uma motocicleta que foi roubada e depois eles partiram para o desmonte. Bota na tela! Rádio Patrulha em ação! Um adolescente e dois jovens foram presos. Por quê? A história da moto roubada e uma moto desmontada. Arma, caseira e drogas. Toda ocorrência chega para o adolescente e para o jovem. O adolescente disse que não tem nada a ver com a história, que ele foi acusado indevidamente de ter roubado uma motocicleta. Ao lado do parceiro dele, do amigo dele, a mesma coisa. O jovem disse, olha, Marcos Couto, não tenho nada a ver com essa história, armar para cima de nós dois e negócio de roubo de moto, não temos nada a ver. Mas essa história, quem conta é os dois, tanto o adolescente como o jovem. Aqui, com a Rádio Patrulha. Sabe, eu estava na casa da minha mãe, eles pegou e tudo na minha casa, só estava eu e ele lá, pegou e nós levou para cá, só isso. E essa é a história da moto? A moto é esse Faba aí, ó. Sério que foi uma denúncia que foi nós que roubou, mas não, pegaram a moto com ele aí. E nós estávamos na casa dele aí, aí a polícia pegou nós e disse que a denúncia foi que nós roubou essa moto aí. Alguém com raiva de vocês, quiseram colocar vocês no bolo? Não, mas não foi nós não, foi nós que roubou nada não. Não roubado, não roubou não. O seu nome é? Márcio. Márcio de quem? Márcio do Santos, Márcio do Santos. Você mora onde, mano? Santa Maria. Quer dizer, que a polícia foi lá porque alguém ligou. Foi, mas... Boetou você. Pensava que tinha arma e droga, mas não encontrou nada. Estão limpos. Estamos limpos. Quer dizer, a bronca é com o outro. E é com o outro que iremos falar agora, porque esses dois aqui, a priori, estão limpos. Querem provar sua inocência com o delegado. Eu provo sim, toda hora. Minha mãe está aí, está todo mundo lá em casa, a família toda que estava em casa. Você é um cara tranquilo. Vamos para o outro, vem comigo. Você não vai dizer seu nome, nada. Vai falar só com a delegada, né? Não é isso? Tranquilo. Ele agora vai falar com o delegado ou a delegada plantonista, mas toda a ocorrência veio para cá. Com os policiais, isso aqui, olha. Isso aqui é um raio, conhecido como os leões da polícia militar. E aqui, o material apreendido. Droga, uma arma caseira e o rapaz é acusado de estar com moto roubada. Aqui é o... Sargento Márcio. Márcio. Quais informações aí sobre essa ocorrência? Pronto, na verdade, Marcos, recebemos uma denúncia que lá na rua 37 do Santa Maria estaria uma moto roubada dentro de uma residência. Se deslocamos até o local e ao chegar lá o cidadão ia saindo da residência e aí nós questionamos se ele morava ali. Ele disse que é o dono do prédio e que tem duas casas lá que são alugadas. E aí a gente informou ele que tinha essa denúncia e que ia dar uma olhada lá na casa. Ele de imediato autorizou a revista e encontramos a moto desmontada. Ela está sem o chassi, mas tem o motor, tem o tanque, tem farol, guidão. E aí a gente consultou pelo motor, que ela está sem o chassi sem a placa e deu restrição de roubo, né? E perguntamos quem morava nas casas. Um dos moradores estava lá, aí a gente fez a revista. Ele também autorizou e nada foi encontrado. E na outra residência o cidadão não estava. E aí nessa casa que ele não estava, ao fazer a revista, foi encontrado essa arma caseira calibre 12 e esses dois capuz. Aí foi conduzido aqui para a delegacia para que ele possa prestar esclarecimento. Porque ele disse que não tem conhecimento desse material, mas o prédio é dele. Ele vem aqui para a delegacia para prestar o esclarecimento para a justiça. E como apareceu na casa dele? Então, aí ele não sabe explicar como apareceu. Ele disse que é alugado e que é provavelmente do inquilino que não foi encontrado. Na casa dele, os capuz? E a arma. E a moto roubada. Tudo na casa dele? Toda moto, né? Lá no prédio que pertence a ele. Tudo lá. E aí quando nós estávamos saindo, aí populares começaram a informar a gente que essa moto, teria sido roubada por dois elementos que estão praticando diversos roubos ali na localidade do Santa Maria. E como eles, na denúncia, tinham a rua, fomos até lá, que é nosso papel. Ao chegar lá, eles avouem a viatura, correram para dentro da casa. E os dois que falaram comigo aí? Isso. De imediato, nós fizemos o acompanhamento. E quando eles perceberam que a gente ia pegar eles, tentaram pular os muros. Um a gente conseguiu pegar ainda em cima do muro e o outro já saiu pulando o telhado de várias casas. E aí já foi encontrado em outra residência, dentro de um banheiro. Disse que só correu porque achou que eram os inimigos deles, os desafetos, que iam fazer algo contra eles. E aí, ao fazer revista nos telhados para ver se eles tinham jogado alguma coisa, como arma, droga, não conseguimos localizar a arma, mas são encontrados em cima do telhado essa quantidade aqui de droga. Eu já ouvi notícias falsas, mas polícia falsa, fake news, vou saber essa história com eles dois aqui agora de novo. Rapaz, a polícia informou, a nossa equipe de reportagem, que vocês saíram pulando de quintal em quintal o muro. Eu não pulo, não foi eu. Você que pulou foi? Foi eu. Você que foi pego no banheiro ou em cima do muro? No banheiro. No banheiro. Fazendo o quê? Eu tenho muita treta, assim, já tentaram contra a minha vida já. E por quê? Não sei não, velho. Raiva de você, de alguma coisa? É, inimiga, é treta. Lá do Santa Maria? Lá mesmo. Lá a boca é quente, né? É. E aí, você com medo? Foi. Mas a polícia estava uniformizada, tinha viatura? Eu não sabia não, porque eu estava no quintal. Só escutei só a zoada, bora, dente, a dente. Ah, você correu por causa do barulho? Foi, isso mesmo. Estava no quintal, conversando mais dele aqui. Você faz uso de droga? Só fumo maconha só, senhor. Será que alguém querendo... Não sei não, velho. E você, por que você foi pego em cima do muro? Eu não fui em cima do muro. Ia pulando? Não, não ia pulando. Estava no quintal, fiquei no mesmo lugar. E aí? E aí me pegou. E por que você ia fugir? Eu ia fugir, dedo do quintal parado, fugindo. Ah, não fui não. Agora, quer dizer, alguém tentou armar para vocês dois? Tentou. Tentou. É a polícia? Olha o bandido. Tá. Agora aí, os garotos aqui estão aqui. Vão provar, vão tentar provar o delegado de polícia, na plantonista, ou seja, na central de flagrantes, que são inocentes. Armaram para eles dois, ou seja, os desafetos. Foi? Isso mesmo, sim. Isso mesmo. E quando o fato acontece, amigo, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. É isso aí, Marcos Couto, daqui a pouco...